Esse vídeo é pra você afiliado pensar um pouco fora da caixa e saber que existe vida além da Hotmart e Monetize, tá bom? Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador três plataformas que eu também trabalho como afiliado e falar pra você, pra você não cometer o erro que eu cometi, porque a terceira plataforma que eu vou mostrar aqui com certeza eu deixei de ganhar muito dinheiro com ela por estar desatento, por estar focado apenas em Hotmart e Monetize eu deixei de ganhar muito dinheiro com essa terceira plataforma de afiliados que eu vou mostrar pra você aqui então é um vídeo mais pra abrir a sua cabeça, pra você pensar um pouco fora da caixa e não cometer esse erro que eu cometi pra você que tá aí trabalhando como afiliado, começando agora, querendo viver desse negócio você entender e já começar do jeito certo, não dar esses vacilos aí, tá bom? Então vamos aqui pra tela do meu computador, mas antes, claro, se você é novo aqui no canal, chegou do nada aqui tem um botão vermelho aí embaixo, clica nele e se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo aqui sempre tô falando sobre marketing digital, né? Você trabalhar como afiliado de produtos digitais, viver da internet sempre tô falando sobre esse assunto, então se você se interessa com isso, tem um botão vermelho aí clica se inscreve, tem um sininho do lado, clica lá no sininho pra você sempre ser alertado a cada vídeo que eu postar aqui e deixa o seu joinha no vídeo, o seu like aí pra fortalecer o vídeo pra você que já gostou desse assunto, tá bom? Então vamos lá pra tela do meu computador, eu vou te mostrar aqui essas três plataformas que eu também trabalho e porque a terceira eu deixei de ganhar muito dinheiro com ela, então vamos lá! Então vamos aqui pra tela do meu computador, lembrando, já vou enfatizar aqui pra você que como não é o meu foco principal, você não vai ver resultados expressivos aqui com essas plataformas, tá bom? Porque, claro, o meu foco principal é Hotmart, é Monetize, mas eu sempre falo que variar as fontes de renda é muito importante pra quem quer viver na internet, você ter sempre dinheiro pingando de outros lugares isso é importante, no final do mês, traz uma renda que te proporciona viver do seu negócio online, tá bom? Então é só pra você ter isso em mente, tá legal? Eu tô aqui com a HostGator aberta, que é uma plataforma que tem um programa de afiliados também, tá bom? E como eu tenho poucos vídeos falando sobre blogs, sobre essas coisas, então eu não tenho um ganho mais significativo mas eu tenho aqui, ó, já tive um ganho aqui de 140 reais aqui, onde eu pude transferir pra minha conta e ajudou bastante, e claro, nesse caso eu começar a fazer mais vídeos falando sobre blogs, sobre minisites, sobre domínio, hospedagem eu posso estar aqui recomendando a HostGator como afiliado, através do meu link de afiliado e ganhando aqui muito dinheiro com ela também, tudo é questão de foco, eu sempre falo aqui, tudo que você foca se expande então, tudo é foco, né? Onde você foca mais é onde você ganha mais dinheiro, tá bom? Mas, todo dinheiro é bem-vindo pra gente que trabalha na internet, variar renda é muito importante então, esse é o primeiro programa de afiliados que eu quero mostrar aqui pra você, tá legal? O segundo programa de afiliados que eu também estou trabalhando é esse daqui, ó, o JivoChat que já me deu aqui uma renda melhor, com certeza O JivoChat é exatamente esse chat aqui, ó, tá vendo? Esse chat online aqui, ó, que a gente coloca no nosso blog, nas nossas páginas eu uso muito, eu tenho nas minhas páginas de vendas do meu curso, no meu blog isso aqui, ó, converte muito em vendas, tá bom? Se você tem um blog aí e não tem um chat online nele, com certeza você está perdendo muitas vendas porque a pessoa está na sua página, está no seu blog, no seu minissat, alguma coisa ela quer tirar dúvida na hora, então, por aqui, ó, fale conosco, nós estamos online eu estou sempre online aqui, ó, eu tenho o JivoChat aberto, tá vendo? Tá vendo? Aqui eu monitoro quem está na minha página, ó, agora nesse exato momento tem uma pessoa na minha página de vendas, tá vendo? Do meu curso então eu posso iniciar uma conversa aqui, ou se ela me chamar aqui, eu converso com ela diretamente, ó eu tenho aqui o chat, as conversas aqui, ó, eu sempre estou conversando com a pessoa ontem mesmo eu fechei uma venda, ó, através aqui, é, da conversa online tá vendo? A pessoa tirou dúvida, deixa eu ver se eu consigo subir aqui a conversa ó, a pessoa tirou dúvida aqui e tal, e eu fechei uma venda aqui através do JivoChat então, se você não tem, com certeza, precisa ter no seu site, nas suas páginas aí de vendas, né que ajuda muito na conversão de vendas, tá bom? Eu sempre deixo o link do JivoChat abaixo aí, e é o meu link, abaixo não, na descrição do vídeo, né e é o meu link de afiliado, e assim eu consigo também, é, criar renda aqui através dessa plataforma então, é, só você ter em mente, tudo, quase tudo que você promove, que você indica tem um programa de afiliados, então fique atento a isso sempre quando você for falar de alguma coisa no seu vídeo, for indicar alguma coisa procure saber se essa, essa, essa plataforma tem uma, um programa de afiliados pra você não indicar por indicar, né, você também lucrar com isso porque, é, a gente vive desse negócio, então a gente tem que fazer dinheiro, tá bom? então, ó, aqui eu tenho 548 em vendas, tá vendo, ó já transferi 164 reais, tem 86 clientes, ou seja, 86 pessoas, é, colocaram, né cadastrar o JivoChat nos seus, nos seus blogs, nas suas páginas, através da minha indicação isso é bem legal, ó, aqui embaixo eu tenho um gráfico aqui de ganhos, tá vendo, ó eu já tive, ó, 352 reais de ganhos em um dia com o JivoChat então, só pra você, é, entender, eu não tô falando aqui, conforme pra orientar você, né não estou falando pra você usar o HostGate, usar o JivoChat, não é, você indicar, não, eu tô falando pra você abrir a sua mente pra outras plataformas que também tem programas de afiliado, tá bom então, se você tá falando, por exemplo, é, muita gente que trabalha com o nicho de importação fala sobre a Gearbest, sobre a AliExpress, que são plataformas que você importa produtos da China e elas tem programas de afiliado, então, a pessoa ficar atenta, ela pode recomendar é, a pessoa que trabalha com importação, ela pode recomendar e ela pode colocar o seu link de afiliado e ganhar dinheiro com isso, então, ficar atento em conta disso, tá bom e a terceira plataforma que eu vou mostrar pra você é a plataforma que, com certeza, eu deixei de ganhar muito dinheiro com ela por não estar atento a isso, que é a plataforma de afiliados da Egoi né, a Egoi, eu, desde o começo do canal, eu tenho vídeos sobre a Egoi no meu canal aqui é, por quê? Porque eu trabalhei, né, com a Egoi no começo do canal quando eu retomei o marketing digital, né, eu comecei a trabalhar com a ferramenta Egoi que é a ferramenta de e-mail marketing e eu fiz muitos tutoriais, foi até vídeos que ajudaram muito a crescer o meu canal fiz muitos tutoriais sobre a Egoi, mas eu não sabia que ela tinha um programa de afiliados e eu recomendava a Egoi pras pessoas sem saber disso e com certeza eu perdi muito dinheiro com isso e de uns tempos pra cá que eu fui me ligar, que eu recebi um e-mail fui me ligar que tinha um programa de afiliados da Egoi que eu recomendando, né, a pessoa se cadastrar na Egoi através do meu link ela, claro, né, tem o plano gratuito lá da Egoi de até 5.001 e-mails mas se caso a pessoa migrar para o plano pago da Egoi eu recebo uma comissão aqui e como é mensal, eu recebo todo mês uma comissão então eu não fiquei atento pra isso então eu perdi muito dinheiro, conforme você pode ver, ó 55 cliques aqui no meu link de afiliado eu não tenho comissão ainda, né, tem várias pessoas que se cadastraram na Egoi através do meu link, mas ainda não migraram para o plano pago assim que elas fizerem isso, eu vou começar a ver dinheiro aqui e o legal que é em euro, né, porque a Egoi, se não me engano, é portuguesa então os ganhos aqui é em euros, então fica bem legal esses ganhos e o que que acontece? com certeza eu perdi muito dinheiro porque se eu tivesse atento a isso desde o começo que eu criei esses tutoriais sobre a Egoi com certeza eu estaria aqui com muito dinheiro aqui, né porque com certeza muita gente deve ter migrado aí para o plano pago da Egoi que eles ficam sempre mandando propaganda no e-mail das pessoas, né incentivando as pessoas a migrarem para o plano pago e eu devo ter perdido muito dinheiro aqui com certeza, tá vendo, ó aqui no meu e-mail, toda vez que alguém se cadastra através do meu link na Egoi eu recebo um e-mail aqui, tá vendo, ó ótimo, conseguiu uma nova inscrição na Egoi é o que? porque a pessoa se cadastrou na Egoi através do meu link, ó aqui também, ó ótimo, conseguiu uma nova inscrição na Egoi aqui também, ó ótimo, conseguiu uma nova inscrição na Egoi então, ó, aqui, deixa eu ver mais um aqui, ó ótimo, conseguiu uma nova inscrição na Egoi ou seja, todo dia tem gente se inscrevendo na Egoi fazendo seu cadastro na Egoi através da minha indicação então, quando essas pessoas que fizeram o cadastro migrarem para o plano pago da Egoi eu vou começar a ver dinheiro aqui e se eu estivesse atento a isso desde o começo do meu canal desde o começo que eu comecei a criar esses vídeos sobre a Egoi com certeza eu estaria aqui, ó, faturando muito então, é um vídeo informativo um alerta, né, pra você não vacilar não dar esse vacilo que eu dei, tá bom? tudo que você indicar todo o site, é, livros, né a Amazon mesmo é uma plataforma que vende livros e tem programa de afiliados ou seja, às vezes você vai recomendar um livro no seu canal fique ligado que esse livro pode ter um programa de afiliados pra você também ganhar um dinheiro, né a gente ajuda as pessoas, mas a gente vive desse negócio a gente precisa fazer dinheiro com isso também então, você fica atento pra tudo que você indicar vê se tem um programa de afiliados pra você também faturar com isso, tá bom? esse é o meu alerta aqui com esse vídeo então, como você pode ver eu te mostrei aqui na tela do meu computador um alerta aí pra você não dar esse vacilo que eu dei, tá bom? fique sempre atento tudo que você indicar no seu canal, né aqui no meu canal é, lá no meu curso também é voltado para o YouTube então, tudo que você indicar no seu canal fique atento se não tem um programa de afiliados pra você faturar com isso porque você vive disso você não pode também ser hipócrita hipócrita, né de, ah, a gente tá aqui pra ajudar as pessoas sim mas a gente vive desse negócio a gente precisa fazer dinheiro com ele então, é uma troca, né a gente ajuda a pessoa e é recompensado por isso então, fique ligado tudo que você recomendar tem um programa de afiliados e você não dá esse vacilo tá bom? então, se você gostou aqui desse alerta dessa orientação aqui desse vídeo deixe seu joinha aí abaixo do vídeo que fortalece muito o vídeo né deixe seu comentário também eu fiz assim, mas pra deixar o comentário na verdade, né lá embaixo dizendo o que você achou se você gostou desse alerta aqui se fez sentido pra você se de repente você tá recomendando alguma coisa aí no seu canal ou nas suas mídias sociais e tá dando mole de, de repente ter um programa de afiliados e você pode estar ganhando dinheiro com isso também deixa nos comentários aí abaixo aí que é bem legal pra gente trocar uma ideia, tá bom? na descrição do vídeo vai estar um presente pra você que é um ebook passo a passo do afiliado um ebook gratuito pra você baixar aí você tá dando uma estudada a mais pra você se desenvolver como afiliado e também quatro aulas gratuitas que vão te ensinar a trabalhar como afiliado e poder viver da internet, tá bom? tá na descrição do vídeo aí dá um roladinho aí que acho que vale muito a pena tá legal? é isso grande abraço pra você se você ainda não se inscreveu no canal se inscreve pra não perder nenhum vídeo aqui do canal tamo junto e até o próximo vídeo Tchau Tchau